Lembrei dos erros que eu cometi, senti culpa. Lembrei dos erros que eu ainda vou cometer, senti medo. Lembrei dos erros dos outros, senti raiva. Lembrei dos acertos dos outros, senti saudade. Lembrei que não dá pra lembrar do futuro e senti ansiedade. Lembrei que a gente só tem um presente e senti que eu ando lembrando demais.